Olá meus amigos e amigas, inscritos e também a galera que não é inscrito, às vezes vem aqui no canal, assiste os vídeos, às vezes não quer se inscrever, mas eu peço a vocês ainda no nosso canal, não são inscritos, se inscrever, deixar o seu like, assistir os vídeos e compartilhar os vídeos aí, vamos lá galera, só uma frase de inglês, vamos pronunciar aqui essa frase em português primeiro e seguida, vamos pronunciar em inglês, vamos fazer aqui duas pronuncias, vamos pronunciar primeiro em português, no português galera, significa essa palavra aqui, em português, vamos agora pronunciar no inglês, no inglês também é ou nere chapi, ou nere chapi, ou nere chapi, ou nere chapi também, então reparem que as pronúncias aqui são iguais galera, são iguais, então não houve aqui diferença alguma, caso você não pegou aí a pronúncia, não, você pode botar o vídeo aí uma, duas, três ou mais vezes aí, para você gravar a mente aí, vamos agora ver o significado dessa palavra, o significado dela, é significado, é significado, no português, no português significa, ó, posse, né, propriedade, se o posse daquilo, né, posse e propriedade, né, posse de alguma coisa, conseguir, é que tem posse de alguma coisa, aquela, sei lá, residência, a terem propriedade, né, e por aí vai, né, bom, essa foi mais uma vídeo-aula do Wilson, né, conhecida como Rapidinhos do Wilson, é, antes de terminar o vídeo, gostaria de pedir a vocês aí, que não são inscritos, chegando aí a se inscrever aí no nosso canal, se inscrever aí, né, ativar o sininho de notificações, é, comentário, né, o que você está achando aí do vídeo, né, e do nosso simples canal, né, e também aí, é, compartilhar, um forte abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo, galera.